Já vem mais outro ali pessoal, despejou um aqui, já vem outro ali Isso é a prefeitura de Xangani pessoal, prefeito Diogo Alixane Aí é um prefeito topado pessoal, aí é virado Material aqui hoje é boia pessoal, material hoje é boia Aqui de frente a minha casa pessoal, o que é que falta? A ladeira já vem ali em cima, já está bem dizer chegando aqui no baixinho Está vendo pessoal? Olha aí ó, prefeitura de Xangani pessoal, prefeito Diogo Alixane virado na gota aqui pessoal Vamos lá né pessoal, ver onde aquilo vai colocar né Aqui pessoal, olha lá pessoal, vai despejar aqui embaixo pessoal Aquela despejou ali, vai despejar outra ali embaixo Isso é a prefeitura de Xangani pessoal, prefeito Diogo Alixane virado na gota aqui ó Material hoje é boia pessoal, material hoje é boia Está vendo pessoal? O material hoje é boia pessoal Ontem quitaram duas carradas, hoje já vai chegar mais umas quatro, é cinco E hoje é boia pessoal, é Prefeitura de Xangani pessoal Olha aí, é Chegando aqui no pé da ladeira pessoal Chegando aqui no pé da ladeira, já vem a outra ali em cima pessoal Olha lá, vem a outra lá em cima Está vendo pessoal? Olha, vem a outra ali em cima Olha aí Vamos lá pessoal, olha lá pessoal, olha lá pessoal Olha lá Olha lá Está vendo pessoal? Material hoje aqui é boia Diogo Alixane está voltando para lascar aqui pessoal Material aqui é boia Ele quer terminar logo esse caçamento pessoal Ali é uma feira É obra para dois anos pessoal Ele quer terminar esse ano Ele quer terminar com um ano pessoal Ele quer terminar Será que o bicho é topado? É Ali se chama o prefeito pessoal Aí se chama um prefeito Eita Olha aí pessoal Olha aí pessoal, olha aí Olha aí Valeu pessoal Obrigado mesmo pessoal Vamos ver descarregando a outra ali né pessoal Vamos ver descarregando a outra ali pessoal Olha aí Prefeitura de Xangani pessoal Valeu pessoal Obrigado mesmo pessoal